Vamos até Capital, Campo Grande, onde hoje eu converso com a Thaís Sintra, que traz aí as notícias, os destaques lá da capital. Bom dia, Thaís. Quais são os seus destaques para esta terça-feira? Bom dia, Israel. Bom dia também a todos aí de Três Lagoas. Vamos falar sobre a Covid-19, né, aqui em Mato Grosso do Sul. O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde já foi divulgado. E 1.322 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, aqui em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande foram 480 novos casos, em Três Lagoas 121, em Dourados 106 pessoas contraíram a doença nas últimas 24 horas. 231.511 pessoas foram, aliás, é isso mesmo, 231.511 pessoas desde o início da pandemia contraíram a doença, né, e nessas últimas 24 horas, 33 óbitos foram confirmados, um total de quase 5 mil mortes aqui no Estado. As pessoas internadas são 1.252, 717 estão em leitos clínicos. Em relação à taxa de ocupação global, na macro região de Campo Grande está com 101%, e na macro região de Corumbá 100% de ocupação. Dourados segue na terceira posição, com 92% dos leitos ocupados, e na região de Três Lagos, aí na macro região da cidade, 89% dos leitos estão ocupados pela Covid-19. Pessoas recuperadas já somam 212.871, né, pessoas que se recuperaram da doença. E ainda falando sobre a Covid-19, Israel, aqui na capital a vacinação contra a doença foi paralisada nessa semana devido à falta do imunizante nas unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde está vacinando apenas as pessoas que já receberam a primeira dose, e que fazem parte dos grupos prioritários, como indígenas não-aldeados e aldeados, por exemplo. E o governador do estado, por conta dessa situação, ele está em Brasília neste momento, em uma reunião com o Ministério da Saúde, para negociar mais lotes de vacina contra a Covid-19, sejam elas Coronavac, AstraZeneca, que estão em falta aqui na cidade. E sobre a vacinação contra a influenza, a campanha iniciou em todo o Brasil, mas aqui na capital as doses são direcionadas, a princípio, apenas para crianças de 6 meses a 6 anos de idade. E nos próximos dias vão entrar aí os grupos prioritários para receber essa imunização. A gente tem uma notícia boa, Israel, que aqui em Copo Grande, no Hospital Dono Médico, também auxilia, né, no tratamento de pacientes com Covid-19. Um rapaz de 38 anos, ele foi, recebeu alta, depois de ficar quase um mês internado, ele ficou em estado grave, precisou ser entubado, ficou 13 dias entubado, inclusive a família teve bastante suporte, né, porque foi bem difícil acompanhar essa recuperação, ele quase chegou a falecer por conta da gravidade, o pulmão ficou bastante comprometido. E aí ele recebeu alta, contou um pouquinho o relato dele aqui na rádio, na CBN, hoje cedo, foi bem emocionante, que a gente às vezes só fala dessas notícias de mortes, pessoas contaminadas, mas ele foi uma pessoa que conseguiu se recuperar, conseguiu superar a doença, entre outras, né, que a gente às vezes acaba não noticiando, mas essa é mais uma notícia boa aqui para Campo Grande.